Bom, o nono ano inteiro se organizou para falar um pouco sobre você com você mesmo, sobre como que a gente vai se moldando ao longo do tempo, seja com influências, seja com suas companhias, mas é muito importante você ter meio que uma essência própria. A gente quis muito mostrar que você não precisa seguir esses padrões, principalmente que a internet na nossa geração influencia muito a gente. A gente quis mostrar que você tem sempre que manter aquela sua chaminha, que é única sua, que faz com que você siga no seu caminho e respeite isso. Você tem que ter um respeito próprio e respeitar muito os outros que estão ao torno de você. Você tem que entender que aos poucos as pessoas vão se mostrando diferentes, não tem problema nenhum em ser diferente. A mensagem principal é que nós não somos iguais, pelo contrário, nós somos muito diferentes e isso não tem problema nenhum, porque a gente tem que simplesmente respeitar as diferenças e esperar dos outros que nós sejamos respeitados por quem somos. E assim a gente vai aprender a coexistir todo mundo num planeta muito melhor aos poucos. A gente sempre procurou integrar o projeto como se fosse um projeto de todas as salas, para que ele seja coerente o tempo inteiro nas apresentações. E a gente gostou muito das propostas que os outros nonos trouxeram para a gente. Eu acho que isso, para mim, o mais importante é justamente você saber ser feliz. Então, é você saber que você não está sozinho e mesmo com essas influências, ou má influência, se você segue alguma coisa ou desse tipo, você tem que saber ser você e ser feliz como você é. Durante a realização do projeto Love & Hate, que foi proposto pelo nono ano, abranger diferentes temas, onde todos falariam um pouco sobre a opinião externa e sobre a auto-opinião, tanto a autoestima quanto outros fatores. Dentre eles, a minha sala escolheu falar sobre a felicidade e os padrões da sociedade e como eles não estão conectados. Durante a realização desse projeto, a sala inteira conseguiu estabelecer uma conexão muito forte, na qual todo mundo ficou muito feliz e agradecido por ter tido essa oportunidade de conseguir mudar a vida não só dos alunos do nono ano, como dos alunos do oitavo ano. Então, acho que essa experiência foi incrível e eu espero que, a partir desse ano, que a gente consiga transformar esse evento em uma tradição.